Música Começou aos 6 anos de idade na empresa que meu pai trabalhava em Florianópolis, me chamava Telesc e a associação Astel, meu pai é um ex-professor de futebol e o treinador das escolhas na época perguntou para ele se não me interessava em jogar, joguei o primeiro torneio, ficamos vice-campeões e a partir dali deu sequência até hoje. E essa é a sua volta para o Brasil, como que aconteceu? Olha, foi tudo muito natural, tive 9 anos na Espanha, depois passei 3 meses no Irã e nisso, até antes de ir para o Irã já estava, já tinha negociado com a Intel, né, conversado com eles, não deu certo naquela primeira vez e na segunda também eu já tinha desejo de voltar para o Brasil, estar mais próximo da família que já estava muito tempo longe e acabou se concretizando essa volta. Falando um pouco agora de seleção brasileira, tive o prazer de acompanhar o Brasil no PAN de 2007 e no Mundial de 2008, né, que foram aqui em casa duas conquistas históricas, inéditas. Hoje, como que você vê o futebol brasileiro em termos de seleção, em termos de conquistas futuras? O Brasil é um celeiro de jogadores, você sempre vai ver surgir bons jogadores, né, mas acho que futuramente olhando, acho que o Brasil tem grandes chances de ser campeão de a outra vez. a gente tem muitos craques, né, a gente consegue ter mais jogadores, revelar mais jogadores que a maioria dos outros países, né. Espanha, sim, enfraqueceu, acho que é um país que pode brigar com o Brasil de igual para igual a Rússia no próximo Mundial. Bom, na época do PAN existe uma briga, assim, muito forte para o futsal ser olímpico e a gente bate nessa tecla até hoje, assim, senhor, o que que falta para o futsal de vez ser um esporte olímpico? Muitos falam muitas coisas, né, divergem as opiniões. Quando eu comecei, falava que eu ia pegar o futsal nas Olimpíadas, que o futsal estava crescendo e hoje, praticamente, né, faltavam poucos anos para terminar a minha carreira e isso não vai acontecer. Acho que tem que dividir um pouco, acho que tem que entrar no esporte, tem que realmente ser filiado a CBF ou algo parecido, algo do gênero. Acho que a FIFA tem que brigar um pouco mais para ter esse esporte incluído nas Olimpíadas porque era uma oportunidade única para nós, sendo o país do futsal, as Olimpíadas no nosso país vão ser incluídas como um evento teste. Então, quer dizer, acho que depois dessas Olimpíadas, acho que o sonho ficou um pouco mais distante, mas sei que tem gente do bem que trabalha e que quer futsal para as Olimpíadas, mas não depende só do Brasil, não depende só de alguns dirigentes, sim, depende de uma coisa mundial. Acho que a Espanha tem que querer, tem que brigar, que é um país forte, a Rússia tem que querer também, tem que brigar, porque senão vai continuar nesse patamar de alguns quererem, mas politicamente futsal não é tão forte como a gente pensava que era. Tchau. Tchau. Tchau.